Biano SJM, brabo dos bra, Biano Hoje me bateu, mó saudade dela Do que nós dois fazia, lá num barraco da favela Que ela sempre foi minha, e eu sempre fui dela Que ela sempre foi minha, e eu sempre fui dela E eu sempre fui dela, e eu sempre fui dela Então tô pegando o telefone, desbloqueando a tela Vai do teu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Pode eu dar uma vontade, pra nossa é a sua tela Vai ligar pra ela Vai ligar na vontade, pra nossa é a sua tela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Pra diga a novidade, pra não ser essa tela Hoje me bateu, com saudade dela Do que nós dois fazia, tá num barraco da favela Que ela sempre foi minha, e eu sempre fui dela Que ela sempre foi minha, e eu sempre fui dela Que ela sempre foi minha, e eu sempre fui dela Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje me deu uma vontade, pra não ser essa tela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje me deu uma vontade, pra não ser essa tela Ligar, 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 ligar pra ela Hoje me deu uma vontade, pra não ser essa tela Boca, ligar, 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 pra nãoher Ligar, 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 lilar Pra jáhei pra não ser essa tela Bebiano, ba li, cara Coelho, ba li Ligar,idać, pra não ser essa tela Bebiano, givebiano, me vou With 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 From Sra. A CIDADE NO BRASIL